E aí, capa, chega, representa, moleque! Cali, família, ó! Aê! É o Carlos, hein? Aqui em Colombo, Paraisópolis. Tamo junto! Nunca foi forte! É uma camisa da escologia, eu porto o acorde Eu quero um aborto Da voz, velha da costa Chave é no top, se eu não sei Sou menor de idade, cê é fora da lei Pra que agite a lei? Responde de uma vez Forjou mais um negro na cara que eu sei Tem que me proteger Solta essa bola no peito do caca, zé gol na gaveta Nota a chaveta, abri na porta que o sistema fecha Cê nunca vão ver que o meu riqueira O que eu sei que esse é o dredo Aumento o arroz e menos a hora é comida na mesa Aê! Aê! Tô indo além, tô indo além Fazendo o seu navegamento A minha família está tudo bem Meu pai tem um papai de G.C.O. hoje Tá no toque da B.C.S.P.E.S. Minha mãe tá louca e queimada Me botou silicone e dentes os dentes É! Tô indo além, tô indo além Não vou depender do governo Não liga pra cobre, não ajuda ninguém Lembro quando eu não tinha nada Na sala de aula, queria de cem Tá um cotijão do barraco O inglês do fardo do que lhe quer bem É! Vou levantar minha quebrada Vou levantar minha quebrada Vou levantar minha quebrada O lugar não dá rumo a nada Vou levantar na quebrada Vou levantar na quebrada Vou levantar na quebrada Vai barulho aí quem gostou, rapaziada Muito obrigado de coração Fico muito grato, mano Muito obrigado Muita gratidão, muita gratidão De verdade, muita gratidão Aê, aê, aê Essa aqui foi a primeira Comparação, irmão Pega a visão, pega a visão Eu, eu, eu Gente menor, eu tô andando Pela favela, não tô revelando Seguindo meus planos, criados malandos De boca alada, nós estamos trampando E a família se deponhando Já comigo fala que eu tô acompanhando Mandando os bancos, crescendo no cara Roubando a cena no rol de cano Que vivendo aqui, já sou babá Já lhe colocasse pra me sustentar São 21 toca pra eu estudar Pra não enxergar em outro bacamar Hoje eu tô aqui, tipo o riquinho Óbvio, só se segura Que sou eu lendo de vida De polícia jogando pra mim Se fica sabendo vai querer é meu filho Tô lá prestado Mas o preto enjoado É acertado ao meu lado E os jovens ficam bravos, vocês são muito bravos Estou acostado Mas o preto enjoado É acertado ao meu lado E os jovens ficam bravos Eu sou da Zona Sul E o contorno não está azul Sou da Zona Sul E o contorno não está azul Aê família, muito obrigado De coração, irmão Quem gostou dá um grito aí Quem gostou dá um grito Tamo junto, já decolamos Já decolamos aí, tamo junto Parar os óculos, entendeu? De coração, irmão Muito obrigado, muito obrigado